Oi pessoal, eu já mostrei pra vocês minhas catleias chileirianas, né? Vou só mostrar aqui novamente que eu tenho a minha bela surpresa, né? Ó, isso aqui é uma das antigas que eu comprei, né? Ela não vai pra frente, fica feinha, vai indo, volta. Ela nem tem raizada aqui se você for perceber, ó, tá vendo? Ela não gostou muito. Mas até que o broto tá bonito, não tá tão feio, tá vendo? Esse último broto, então por enquanto eu vou montar aqui e vou ver como que ela vai virar. Mas ela tá aqui ainda, deixa eu pôr ela, né? Então essa é a minha catleia chileiriana. Eu já mostrei pra vocês que eu tenho a catleia chileiriana cerulha, né? É uma mudinha também, porque se eu for comprar uma ponta dessa aqui adulta é uma fortuna. Tá vendo? Tá um brotão bonito aqui, tá bem legal. E eu também tenho essa daqui, a catleia chileiriana, né? Parece ser bem escura, sabe? Daquelas meio avermelhadas, ó, tá vendo? O botão, ó, vai dar dois botões. Não vejo a hora dela abrir logo. Tô bem ansioso, ó, dois botões bem grandões. E agora eu vou mostrar o que aconteceu, gente. Que eu tô, sabe, tô pasmo até agora, gente. Gente, há mais ou menos... Tem uns dois anos atrás, três anos atrás, eu fui na exposição e vi uma beleza dessa aqui florida, gente. Se eu não me engano, tava cento e dez reais. Cara, eu não levei porque eu não tinha dinheiro. E porque eu achei muito caro dar cento e dez reais numa planta, né? Mesmo eu achando ela, tipo, magnífica. Eu acho que eu até tenho a salva foto no celular ainda, se brincar. E ela nem era tudo isso. Depois eu vi cada chileiriana muito melhor que ela, sabe? Mas aquela lá, sabe, eu me apaixonei pela planta. Adquiri algumas mudas, foi indo, foi indo. Sabe por quê? A planta, normalmente essa planta é cara. Não é que ela é cara. Tem gente que enfia muita faca, sabe? Pega e... Sabe o que é exposição? Pega e, sabe, super enfia a faca. Aí, beleza. Eu peguei. Comprei minhas mudinhas. O ano passado, há um ano atrás, eu comprei essa mudinha aqui, ó. Tá vendo? Se você for ver, a planta é pequena, ó. Tá vendo? Não é grande. Entre a haste floral e a flor, é o mesmo tamanho do bubo. Tá vendo? Então, aí eu comprei duas, ó. Foi 15 reais cada uma, ó. Ó, tá vendo? A outra foi essa daqui, ó. Foi esse bubo que veio com ela. Aí ela deu esse outro bubo pequeno aqui em casa. E agora deu esse novo bubo maior. Um pouquinho maior, né? As duas frentes deu espata, mas essa aqui não floreu. Então, até aí tudo bem. Mas, aí quando abre, gente, essa chileiriana esverdeada aqui, cara, eu fiquei, tipo assim, muito feliz, sabe? Tá muito bonita, ó. Ela é meio esverdeada, cara. É perfeita. A outra vai ser meio arrocheada, pelo que parece. Então, vou ter das duas cores. Fora as outras que eu já tenho, que foi 10... Isso aqui foi 10, 15 reais, tipo assim, cada uma. Tá vendo? Eu tenho quatro. Essas duas são irmãs. Essa daqui pode ser irmã também, que eu não me lembro. E essa daqui é de outro lugar. Diz que veio como chileiriana rubra com rubra. Mas não me parece que vai dar rubra. Tá mais pro tipo mesmo. Então, fiquei bem feliz com o resultado. O labelo dela é perfeito, sabe? A gente só vê essas coisas em foto e quando vê fica apaixonado. Então, vê uma planta dessa aqui florida em casa. Que eu comprei uma muda. Você vê que a bicha é pequena ainda. E florescendo assim, sabe? É muito gratificante. Eu tô muito feliz com isso. Sabe? Você chegar em casa e falar assim... Eita, abriu. Cara, perfeito. Não tem o que falar, sabe? Linda, né? Então, basicamente é isso que eu tinha que falar pra vocês. Pra mostrar pra vocês essa beldade. Gostou do vídeo, inscreva-se no canal. E até a próxima, pessoal. Tchau.